Agora, você que quer aprender a instalar no Windows, lembrando que o mais recomendado e o mais rápido que o Blender funciona é ir no Linux. Pois o Linux, em especial o Ubuntu que utilizamos, é um sistema muito mais rápido que o próprio Windows e o Mac OS. Como ele é baseado em desempenho, ele é muito melhor e o programa vai funcionar muito melhor com a máquina que você tem. Mas, se você ainda quer utilizar outro sistema, você pode acompanhar a aula e ver como que se instala. Olá alunos e alunos e alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos acessar aqui o nosso navegador. E no nosso navegador, vamos acessar o site do Blender, que é Blender.org. Primeiro, quando você acessa o site Blender.org, tem logo aqui a opção de Blender, a versão mais recente, né? Ou você pode ir na aba aqui, no menu horizontal, Download. A seção Download, você vai ter diversas opções. Você pode baixar aí, ó, para o Windows, para o Mac OS, para o Linux. E você pode baixar também o código fonte, caso você seja desenvolvedor. Para o Windows, temos aqui, ó, a versão mais recente, compatível com Windows 8, 7 e Vista. Lembrando que essa é a versão mais recente do Blender. A versão anterior ao Vista, como XP, não é nem suportada mais pela Microsoft. Não tem mais nem suporte por ela, né? Então não vale a pena e não é recomendado você utilizar um sistema que não tem suporte, como XP. Então se atualize, utilizei pelo menos do Vista para frente. Estamos utilizando atualmente o Windows 8.1. O que que acontece? Essa questão de 64-bit ou 32-bit, vai depender da quantidade de memória que o seu computador tem. Se o seu computador tem pelo menos mais de 2GB de memória, é recomendado você utilizar 64-bit. Se o seu computador tem até 2GB de memória, 32-bit. Beleza? Se você está tendo um problema para baixar e instalar a versão mais recente, ou você acha que você instalou, você não está conseguindo acompanhar a aula com o seu sistema, está dando algum erro, algum problema, pode ser que a versão seja muito recente. Como que eu baixo uma versão muito boa do Blender, mas um pouquinho atrás a versão que não seja tão recente assim? Como que você faz isso? Você pode vir aqui, ó, em versões anteriores. Então, temos os requisitos que a gente já acessou, vamos em versões anteriores. Observe que ele te mostra aqui, e para que você veja, ele te dá um link. Olha só que legal, você clica nele. E você pode abrir, ó, versões do Blender. E olha só, vamos analisar uma coisa. A versão que está aqui, ó, 2.71, ó, 2.71 é a mais recente, ó. Temos versões anteriores a essa, ó, por exemplo, 2.70 ou 2.79, ó, 69, né? Aí aqui dentro tem o quê? Tem o Blender, ó, para o Windows, para o Linux e para o MacOS. Muito fácil, né? Não é porque essa interface aqui é assim simples que a gente não consegue achar fácil. Essa interface aqui é uma pasta no servidor web. Então, aqui você baixa a versão, por exemplo, ah, quero para o Windows 32-bit. Executável Zip, tanto faz. Clica aqui, ó. Ah, ele vai fazer o download. Então, nessa opção, é interessante que, antes de você chegar lá, comentar, falar que está tendo problema, lembre-se que se você baixar a última versão, pode ser que dê algum problema de compatibilidade com o Windows. Você pode baixar a versão um pouquinho anterior, beleza? E uma questão importante para a gente observar, dependendo aí do seu computador, pode ser que ele funcione bem ou não. Os requisitos aí, que a gente pode clicar aqui nessa arvazinha, no menu horizontal, ele vai falar o mínimo. Então, esse mínimo aqui, é partir de onde você começa. Ele fala aí, ó, 32-bit no mínimo, um processador dual-core de 2GHz. CTE, pelo menos, 2GB de memória. Aqui mostra a resolução, ó, do computador, pelo menos 1280x768. E você tendo essas configurações básicas, você consegue executar bem o Blender. Temos aqui as configurações recomendadas e configurações mais avançadas ainda. Essa primeira opção, que fala o mínimo, quer dizer, o mínimo para que ele funcione bem, para que você consiga trabalhar com ele, fazer edição de vídeo, mexer nos recursos deles e tudo mais. Se você tiver, por exemplo, 1GB de memória, pode ser que ele fique muito lento. Se sua resolução no computador for muito inferior a essa, por exemplo, 800x600, pode ser que ele não funcione bem. Então, preste atenção nessa parte, para que seu computador tenha, pelo menos, o mínimo aí. Que o padrão de hoje, Maria dos Computadores, tem essa configuração. Você vai acessar aí, a pasta Downloads, onde ele baixou. E aqui no meu caso, eu criei uma pastinha chamada Blender, e esse é o instalador. Observe que esse símbolo, quer dizer o quê? Que você precisa estar no usuário administrador do Windows. Se você tiver naquele usuário limitado, e que você não pode instalar o programa, você não vai conseguir. Então, o usuário tem que ser administrador. Você clica o botão direito, abrir. Beleza. Se o seu usuário é administrador como o meu, ele vai abrir sem problema. Se não for, ele vai pedir a senha do administrador. Quando você abre ele, ele abre essa janela. Você pode clicar aqui, avançar. Esse é o termo de licença do Blender. Estamos de acordo. Você pode ir para o próximo passo. E aqui, são as opções de instalação. Então, ele vai criar a tagline de trabalho, no menu, e associar os arquivos .blend a ele mesmo. Então, essas configurações aqui, não tem necessidade de você remover elas. Aqui é o espaço mínimo no disco. Você deve ter pelo menos 220, aqui nesse caso, né? Esse espaço aqui. Se o seu computador for, tiver muito pouco espaço, você pode ter para ver a instalação. Então, esteja atento aqui, ó. A esse tamanho aqui. Avançar. Podemos clicar aqui, ó. Em avançar. Instalar, né? E aqui, é onde ele vai instalar. No meu caso, antes de colocar o C. Você não precisa alterar a pasta. Se você quiser, você pode. No meu caso, eu vou utilizar sempre a pasta padrão aqui do Blender. Instalar. Observe que a instalação é bem simples. E dentro de poucos minutos, a instalação irá concluir. A instalação foi concluída com sucesso. E podemos clicar aqui, ó. Em executar o Blender. Observe que é bem fácil. Não requer grande dificuldade. Você pode clicar aqui, ó. Finalizar. E ele já vai abrir aí o seu Blender. Olha só. Ou clica aqui fora. Você pode maximizar a tela aí, ó. Para que ela ocupe o máximo de espaço possível. Sabemos que o Blender, ele tem recursos aí 3D. E você pode criar animação, jogos, diversas coisas aí. Que não irei abordar nessa aula. A única coisa que vocês têm que aprender nessa aula. Que você termina de instalar. É vir aqui. Onde está aqui, ó. Padrão. Você clica aqui do lado. E você coloca a opção de vídeo. Pronto. Estamos na opção de edição de vídeo. Por quê? Porque é como se fossem vários programas dentro do Blender. O Blender permite você fazer várias funções. Então, ele é multifunções. Como se fossem vários programas em um só. Então, ah, quer trabalhar com 3D. Beleza. É outra interface. A interface de vídeo, que é bem mais simples, é essa daqui. Aqui fica os arquivos do seu vídeo. Aqui, quando você dá play. Aqui embaixo, ó. Você vai vendo nessa tela. Só isso. É bem fácil, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.